As fotos estão cronogramadas. As fotos estão cronologicamente desordenadas, desorganizadas, como é a memória. A memória não é uma coisa cronológica linear. Ela vai surgindo e tem coisas que você lembra mais que outras. Tem coisas que você já tinha esquecido completamente. Tem situações aqui, por exemplo, que eu nem me lembrei que eu estava lá ou que eu tinha fotografado. E essas fotos estão me revelando a minha própria memória. Você vai ver uma memória desorganizada, mas porque na vida real ela é assim. Essa foto aqui é de 1973. Eu tinha 23 anos. Eu morava na França, mas já tinha morado no Chile. E tinha ido passar as férias de 73 lá. E essa foto é do Salvador Allende, aniversário do governo dele, da Unidade Popular. Essa foto é de 4 de setembro de 73. O golpe de Estado que derrubou ele foi 11 de setembro de 73. Uma semana depois ele estava morto. E isso é uma grande manifestação de apoio e solidariedade com ele. Todo mundo no Chile sabia que o golpe estava dado. É o mesmo ato. Ele, Allende, era um pouco midiático. Então ele, de dia, botou um paletó escuro. Para a noite ele botou um paletó claro. Então você tem Allende com os dois paletóis. Isso daí sou eu, em 1971, quando eu morava no Chile e fui ser cinegrafista. Eu trabalhava no editorial do Estado chamado Quimantú. E eu fazia A Vida no Chile. Chamava Nosotros los Chilenos. E fiz uma série sobre o trabalho, Assim Trabalho de Oro. Filmei em mina de cobre em Alteniente. Filmei em mina de carvão em Concepción, Lota. Filmei na penitenciária presos que faziam violão. Eu acho que a melhor maneira que você tem para se aproximar de um país é através do trabalho. Isso aqui é 71, Salvador Allende, discursando. Isso é o começo do governo, está tudo bem, tudo funcionando direito. Eu documentava tudo, assistia, participava também, adorava, me emocionava muito. E esse aqui é um comandante da marinha que uma semana antes do Allende foi assassinado num atentado no Chile. Porque ele era solidário ao Allende e a direita chilena já estava cometendo atentado. Se matou ele, se chama Comandante Araia. E são crianças que eu filmei em Chile, fotografei em Chile, a realidade social. Essa foto hoje tem 40 anos. Essa menina hoje é uma senhora dos 45. Esse daqui é 1971, Fidel Castro visitando o Chile. Cuba vivia um isolamento desde 1964, mais ou menos, da América Latina. E essa é a primeira viagem que o Fidel consegue fazer grande para o Chile. Está com Salvador Allende aí. Eu fotografei e deixei tremida, assim, com a emoção dos 20 anos. Essa aí é de 1973. É uns dias antes daquela marcha que eu mostrei para você. Isso aqui é um dos pilares da Torre de Santiago, que foi explodida quando, enquanto o Allende, o presidente da República, discursava na rádio. Ele falava pela rádio e aí estourava a Torre de Santiago para que as pessoas não pudessem ouvir. Os terroristas de direita que logo depois deram o golpe de Estado e aí o governo do Allende acabou. Aí foram 20 anos de ditadura. Nesse dia da explosão da Torre, eu estava na rua e acabou a luz de Santiago também. As pessoas morriam de medo. E eu passei por uma portaria, dois porteiros de prédio conversando. Será que já cortaram a água também? Já estava um clima, assim, de terror incrível. E aí eu ouvia o discurso do Allende pela rádio, que eles conseguiram botar no ar. E ele, com a voz trêmula, falando, o presidente da República dizendo que não sabia o que estava acontecendo, mas pedindo às pessoas que mantivessem a calma. Foi um momento muito complicado, dramático. Esse cinegrafista é o Jorge Miller, que foi assassinado logo depois do golpe de Estado também. E ele está filmando aí para o Patrício Guzmán, a Batalha do Chile. Uma família operária, allendista, naquele comício que o Jorge Miller está fotografando. Foi um comício do Allende. Essa foto é engraçada. O pai foi me visitar em janeiro de 72, quando eu estava indo embora. Meu pai era um liberal. Não era um homem de esquerda, mas era um liberal, mas tentava me entender. E foi me visitar no Chile. E queria ver como é. Ele tinha uma curiosidade também. E aí nós fizemos essa foto, que foi feita no Contraluz. Meio deu a sombra da gente. E um dia eu estava mandando uma carta para o meu pai. E aí eu morava com um artista gráfico. E ele pegou essa foto e fez o contorno da foto de nós dois para mandar. E ficou muito bonito. Eu mandei essa carta para o meu pai. Passou seis meses no psicanalista, discutindo o desenho do contorno. O que aquilo queria dizer? Isso é um trabalho que a gente fazia nas favelas do Chile, que lá se chamam Poblaciones. E com esse jipe a gente passava filme. Então eu estava lá. É um cartaz. Hoje função de cine. Esse é outro cinegrafista. Ele vai aparecer melhor em outra foto. Eu gosto muito desses contrastes, dessas sombras. E esse cara, ele se chama Hugo Araia. Não confundir com o comandante Araia, que foi o militar assassinado. Mas esse é um cinegrafista, um cineasta chileno, que também foi assassinado no dia do golpe. É o Hugo Araia. E a gente foi nos balneários populares filmar. Eu era assistente dele. Isso somos eu e dois amigos queridos no Chile em 73. Eu não estava lá no golpe. No golpe eu já tinha ido embora. Eu fui embora dia 5 de setembro. O golpe foi dia 11. E aí você tem que acompanhar também meus cortes de cabelo. Eu passei 6 anos, desde o dia que eu fui embora do Brasil, em novembro de 70 até dezembro de 76, no exterior, sem nunca ter ido a um barbeiro. Sem nunca ter ido cortar o cabelo. Eu mesmo cortava. Então ele ficava como ele queria. Isso é uma grande amiga portuguesa, que é uma mulher palhaço. A gente morou junto uma época lá, não tinha uma comunidade. Eu gosto muito dessas fotos dela, a alegria dela. Ela sempre se vestia de palhaço, roupas assim listradas, alegres. Olho pintado com aquelas marquinhas de palhaço. Essa foto aí deve ser de 71, quando eu achei que ia morrer por causa da Revolução. E aí eu fiz minha foto para posteridade. A minha geração, ela vivia um momento de muita radicalidade. Você tinha tido a morte do Tchê em 67. Isso daí são 4 ou 5 anos depois do Tchê morrer. E toda aquela geração queria seguir o exemplo dele. E os que não conseguiram seguir o exemplo dele, foram largar a política e foram para as drogas. Então tem uma música do Caetano Veloso, do Capinã, Soi Louco por Tia América, que ele tem um trecho que ele fala que vão morrer de susto, bala ou vício. Que toda a minha geração se considerava condenada a uma morte prematura. E aí eu também achei que eu não seria diferente, que eu ia morrer um dia e que eu queria deixar um retrato para posteridade. Eu imaginava as cidades com esse pôster espalhado. Eu nunca fui muito modesto. Eu fui numa viagem à União Soviética, quando ela estava se abrindo, quando começou a era Gorbachev. O Gorbachev anunciou pela primeira vez a moratória unilateral das armas atômicas. E eu estava quando ouviu esse discurso dele. É legal datar, porque ela cria uma narração própria. Aquela foto do Lênin não teria nenhuma importância se fosse hoje. Seria outra coisa qualquer. Mas ela foi às vésperas daquele mundo se desmoronar. Foi em 1985 e a União Soviética acaba em 1991. E isso daí foi no Museu do Kremlin. Ao lado de onde se tomaram as grandes decisões da União Soviética durante mais de 70 anos. Eu acho que essa interseção entre tempo e memória é legal. Esse é meu primeiro filme. Esse cara se chama João Cândido Felisberto. E ele, em 1910, fez a Revolta da Chibata aqui no Brasil para abolir o uso da chibata dos navios brasileiros. Ele tinha vivido na Inglaterra três anos acompanhando a construção da frota brasileira. E aí, quando eles chegaram no Brasil em 1910, eles ocupavam os navios, apontaram contra o Palácio do Catete, que era o Palácio Presidencial. E disseram, ou abolia essa chibata no Brasil, ou nós bombardeamos a cidade. E aí tiveram que fazer o acordo e ele foi o líder dessa revolta. E aí eu fiz a última entrevista dele. E aí eu fiz essa foto na entrevista. A minha relação com a fotografia é muito grande também como memória, porque eu filmei ele. Mas aí o meu grupo teve um problema político, a gente foi perseguido pela ditadura. E a pessoa que guardava os negativos queimou. Então a única coisa que sobrou dessa filmagem foi essa foto. E aí eu guardei de lembrança. E aí E aí E aí E aí E aí E aí